Bom galera, eu sou o Mr. Tom Hoje eu vou ensinar vocês a baixar E instalar o Xperger e o PPJoy Vamos então Ah, lembrando a todos que Esse tutorial é para Windows 7 32 bits Tô vendo que muitos membros da comunidade Estão com dificuldade de instalar e executar Esses dois programas Então vamos lá Vamos na comunidade Portal Grandchase Aqui Vamos procurar pelo tópico macro Aqui Vocês vão clicar aqui Nesse link aqui Send Space Clicou Vocês vão clicar aqui Para começar o download Clique aqui para começar o download Eu como já baixei Eu vou ensinar vocês a A estar Extraindo aí E executando aí Esse Esse macro Vou aqui em downloads Onde eu baixei Tá vendo? Já tenho baixado aqui Vou fazer o teste Da videoaula Clica com o botão direito Vai extrair arquivo Vai lá e instala Na área de trabalho Aplique em OK Ele vai ser extraído Na área de trabalho Ele vai estar aqui Vocês vão clicar com o direito Em cima do instalador Vai em propriedades Compartibilidade E vai deixar assim Eu como já tinha a versão anterior instalada Desinstalei para poder fazer a videoaula Ele ficou gravado Você vai clicar aqui Selecionar a caixinha Executar Vai clicar aqui do lado Vai aparecer as opções Você vai escolher Windows Server 2003 Aqui embaixo Você vai deixar Selecionado E vai clicar aqui Alterar configurações Aqui você vai clicar Já seleciona a caixinha Aqui as opções Eu já falo para vocês Anterior Windows Server 2003 Aqui você seleciona Aplica E dá OK Dá OK Agora vamos Instalar Dois clique Sim Vamos clicar em Install Está instalando Aí Next Agree Install Está instalando o O PPJoy Que é um Emulador de controle Pronto Feito isso Vai apertar Next E Finish Vai abrir Essa janela Detalhe Vai aparecer Esse aqui PPJoy Virtual Joystick 2 Dá um clique nele Clica em Remover Clica em OK Agora vocês vão Clicar em Adicionar Como eu já tinha Instalado a versão Antes Ficou gravado Então Vocês vão ter que Clicar do lado Aqui Colocar Virtual Joystick Aqui embaixo Também Virtual Joystick Deixar igual Está aqui no meu Outro detalhe Não pode deixar Control 1 Por que não pode Mais para frente Vocês vão ver Por que não pode Deixar Control 1 Então Clica do lado Escolhe Control 2 E adiciona Olha lá Instalando Software De Drive Do dispositivo Está reconhecendo O Drive Vamos esperar Ele aparecer aqui Demora muito não Agora são 1 e 40 Quase 1 e 40 Da manhã Aí pronto Software dispositivo Foi instalado com sucesso Fecha Aqui pode fechar O azul É o PPJoy O vermelho É o Xpader No Xpader Vocês vão clicar com o direito Em cima dele Vai em propriedades E vai deixar igual Vocês deixaram O instalador Compartibilidade O Windows Server 2003 Selecionar as caixinhas Selecionar as caixinhas Alterar configurações O Windows Server 2003 O Windows Server 2003 As caixinhas marcadas Ok E ok Agora vamos ver se vai funcionar Vamos ver se vai funcionar no Grand Chase Executar como administrador Clica em 5 Lembra do controle 1 que eu falei Vou clicar aqui Para criar um botão Olha lá Buttons Como eu apertei 1 Lá no PPJoy Aqui também eu vou apertar 1 Tá vendo? Foi criado um botão aqui Eu vou em Finish E Close Dois cliques Dois cliques aqui Advanced Eu vou deixar ele Dois para frente Vou em Tugle Marco a caixinha Tubo Marco a caixinha Só para ver se vai pegar Dentro do Grand Chase Fecho Minimizo Vem no Grand Chase Vou criar uma sala aqui na Na tela que eu amo Que é a A floresta do desafio Primeira fase do jogo Todo mundo já passou por ela A conta da PGC Começar 1 e 41 da manhã E eu ainda não comi nada ainda Tá tenso Aí ó O personagem aqui Vamos ver se vai funcionar Vou apertar o 1 Olha lá Vendo ó Correndo sozinha E esse sinal que funcionou Olha lá Posso pular Vendo Aperto 1 Desativo Vou lá para o começo de novo Vendo Vou lá Vou apertar 1 de novo Apertei Olha lá Correndo sozinha É galera Essa foi mais uma videoaula Do Mr. Tom Aliás não A primeira videoaula Espero que as outras sejam melhor É isso aí Não esqueça de Compare-se na comunidade Visitar os tópicos Deixar suas opiniões Se as dúvidas aí Se estiverem Que a gente vai estar aí Para a disposição de vocês Para ajudar aí Qualquer coisa Valeu galera Tchau Tchau Amém.